Esse sou eu comendo um jacaré, jacaré é o que? É o que? É acarajé? Acarajé? Tu não entende? Pior que eu tô gostando, é verdade. Cara, as tacas apareciam no meu corpo assim, a cara eu fiquei parecendo, sabe aquele Quarteto Fantástico, aquele homem de pedra? Cada tombe aqui, deixa ela... Mentira, eu tô gostando mesmo. Nenhum, nenhum, nenhum. Tem gostaria? Eu gosto, eu não gosto. Nada disso eu gosto. O passarinho aqui em Salvador é o baço do boi. É o seu baço? Não, o baço do boi, não é da vaca, não. A gente não interna essa galera que realmente acha bacana nadar nas praias do Rio. As da Bahia são bem melhores, mais lima, mais quentinho, tem pirogue. Paizinho, dirija e não olhe para o celular, tá? O que é que tu achou do nosso dia de pai e filho? Muito bom. E o que é que tu tá achando dessa trilha sonora da viagem de volta para casa? Muito bom. É sábado à noite, onze e sete da noite, e eu estou deitado na minha cama, desde as nove. Ouvindo uma playlist aleatória de música triste no Spotify. Mentira, não é uma playlist triste, é porque essa música realmente é triste, hein? A questão é... Foco, turma, foco. Que hoje no cinema eu comi nachos com cheddar e dois cachorros quentes que eu ficava mergulhando no cheddar. Passei mal e fui no banheiro do shopping vomitar. Achei que vocês iam amar essa informação antes de continuarem com a vida de vocês. E aí, moçada, como é que cês tão? Cês tão bem? Ah, eu tô bastante bem, bem cansado. Mas, ah, Caio, vai ficar dormindo? Não, eu vou pra balada. Por cima de vocês me vê hoje na balada, se for mulher, claro. Chega junto, viu? Hoje eu tô fácil, fácil, fácil. Não, tô brincando, né? Tem que se valorizar, né? Hoje eu não tô muito fácil, não. Tô... Pagou uma cerveja, aí a gente conversa, mas... Música E aí Ae Martinho, Martinho E aí E aí Obrigado.